Pessoal, começa nos vídeos das motos aqui, tem o AN Maxi aqui, lindona, novíssima, olha aí ó, você leva 2019, vende e troca também, código 61, do time branco, com 15 mil quilômetros rodados por? Capacete de graça. Capacete de graça, cara, olha a promoção aqui meu irmão, no canal aí. Quanto? 14 mil reais você leva esse lindo capacete aqui esportivo, olha, coisa boa, é coisa de primeira, viu, olha como é lindo o capacete meu irmão, leva 14 mil reais você leva essa moto aí, bacana, linda, semi nova, 2019, é, 2019 show né, bonitona, bonita a moto, vamos dar uma ligadinha aí, negociar, beleza? Leva aí, compra essa moto pra sua filha, pro seu filho aí ó, show de bola, ok pessoal, ó, uma motinha bacana aqui, 2010, 11, por 13 mil reais, telefone esse aí, do time branco, IPVA pago, 13 mil reais essa motona aí meu irmão, você leva aí ó, show de bola, Honda Tida Asas, XRE 300, olha aí a moto aí, muita gente aqui no feirão aqui, olha aí, olha os clientes aí ó, tá vendo? A quantidade de gente comprando, volta e negociando, o negócio aqui tá melhorando cada vez mais, cada dia, viu gente? Olha, tá aí ó, muita gente mesmo, então vamos aqui voltar aqui ó, essa XRE aqui, a Adventure aqui ó, Honda, é uma 790 cilindrada meu irmão, aqui manda bem, dois pneus novíssimos, aqui ó, quilometragem 2.500 quilômetros, né, KM, IPVA pago, duty branco, 20.900 é o valor dela. Esse aí é o telefone, a Zap também. Olha pessoal, tá aqui ó, uma Yamaha aqui, show de bola, XTZ, XTZ, ano 2014, por 10.500 reais, ó, o telefone esse aí, código 61, valeu? Essa aí, se interessar dá uma ligada. Mais uma motinha aqui bacana, PCX, Honda, 2016 por 10.500 reais, ó, código 61, ó, tá aí. Rapaz tá olhando ali, ó, uma motinha bem bacana, uma Honda, ó, bem bacana, ano 2022, por 8.900 reais, ó, mas parece que tá vendendo, viu, ó. É pra roça, tá? Falou lá que é pra roça, vale a pena, viu? Olha aqui pessoal, olha, mais uma Honda, ó, mais uma Honda aqui, 2006, só tem o telefone, cadê o valor, hein gente? Não tem valor, né? Mas vamos ver aí, se o proprietário tá aqui, é de vocês, né? Não, não é não, também tá olhando, viu? Tá aqui ó, Honda, Honda, show de bola essa roça, mas tem, tá sem valor, viu, tá sem valor, mas qualquer coisinha você liga aí no proprietário, ó. Pode comer um, tá? Olha essa motinha aqui, gente, essa motinha bacana aqui, é uma Lid, né? Ah, cara, aí ó, 2014 por 7.000 reais, o telefone está aí, código 61, beleza? Então tá aqui galera, aqui ó, 2020, 2021 por 14.000 reais, o telefone está aí, código 61, beleza? Então a gente tá falando aqui de uma FAN CG, meu irmão. Então gente, aqui permitido mostrar a moto, vamos mostrar aqui ó, motinha barata aí, bem conservada, lindona, tá sempre nova, CB500, apesar de ser 2002, tá muito nova a moto, você vai disso. Ela foi isso aí, código 61, 16.000, você leva essa preciosidade, essa linda moto aí ó, show de bola, uma corzinha diferenciada, é muito linda essa cor, viu ó. Bacana, né gente, ó, show. Então o Feirão Orca bombando aí ó, o pessoal aí todinho ó, tá aumentando a quantidade de clientes aqui, vídeo motos aí pra negociar, vender, comprar. Vem aí galera, vem aí ó, olha que linda moto aqui gente, olha, show de bola, né? É bonita, esportiva, show de bola, bacana ó, pega com o capacetezinho aí, vai? Então ó, com bateria, beleza? Por 11.000 reais, 2021, 11.000 reais. Se interessar ó, telefone esse aí, código 61, bonita a moto, olha. Bem detalhada, ó, aqui ó, banquinho. Não tem defeito. Olha rapaz, bandeirazinha aqui, show de bola, né? Da Inglaterra, não tem que ser que você está... Não, da Inglaterra. Não, é porque você fala... Às vezes é, às vezes fala... Então tá aqui, Inglaterra viu galera, Inglaterra. Então tá aqui, tem outra moto muito linda aqui. Uma moto é 100% elétrica. 100% elétrica, vai com bateria, duas baterias ó, vale a pena viu, 11.000 reais, compra aí pro seu filho, sua filha. É show de bola, viu, a motinha aí tá... Inteiríssima, Kawasaki, show de bola, Hansen, tá aqui, olha. Mas tá sem preço, mas vamos mostrar aqui o telefone. Ó, o telefone esse aí. Bem bonita a moto, viu, bem bonita a máquina, ó. Aí vamos mostrar aqui essas máquinas aqui galera, aqui é a Twister, 250, ou 7.500 reais. O telefone esse aí, código 61, valeu? Tem uma Honda, Honda Funk, 2013-14, 8.500 reais o valor dela. Pode comer um, o telefone é 9, 98, 38, 57, 16. Mais uma motozinha legal aqui, 2007, por 9.500 reais, olha. É uma Brose, né, NRG. É uma 150, é FD. Os clientes tão aqui, viu, os clientes tão tudo aqui, ó. O beirão tá bombando aqui, em Brasília, Distrito Federal. QS3, Taguatinga e Águas Claras, valeu galera? Aqui, ó, você leva essa porcentagem por 9.500 reais. Gente, ó, tá aqui, ó. 2006, por valor de 2.300 reais, olha, tá aqui, ó. Código 61, beleza. Aqui tem um lanche aqui que você lancha aqui, o pessoal lanchando aqui. Tem outro aqui, caldinho de cana, beleza? Então vamos aqui, ó. Essa motinha você leva por esse valor aí, ó. Moto de leilão. Tá? 5.200 reais, ó. O telefone é esse daqui, ó. Ótimo 61. É uma 160 Start. Novíssima, viu? Bacana, pneus ovos. Ah, show de bola. Olha aqui, galera. 2015, 15, por 34.990. Código 61, beleza. É o Atriunfo, né? Lindão na moto aí, esportiva. Show de bola. Bacana, né? Olha isso aí. Distrito. A mais nova de Brasília. Show de bola, viu? A moto aí tá... É linda, meu irmão. Linda. Olha aí, ó. Gostado aí dela. Muito bacana. Então você leva essa proximidade por 34.900. Dá uma ligadinha em negocinho pro proprietário. Olha aqui, galera. Olha aqui, moto linda aqui. XRE. Show de bola. Bacana. Motinha inteiríssima. Vamos aí, dá uma ligada. Vamos negociar as motos. Aqui tem muitos clientes aqui comprando moto hoje. Olha aqui, ó. Faz uma proposta aí pro proprietário. 2013, 13. O telefone é esse aqui. Código 61. É 14.600 reais, olha. E esse é o telefone dela, valeu? E aí, pessoal, uma 160 aqui, ó. Honda 160. É, o preço aqui tá 9.500 reais. É um 2.000 e... 2.000 e dezenove. 2.000 e dezenove, né? Olha aí. Aqui encontrei uma Honda 2018 por 11.300 reais, olha. Código 61, o telefone aí. Dá uma ligadinha agora de manhã. Eu tô indo pra casa, eu vou postar agora o vídeo. E aí você dá uma ligada e negocia com o proprietário. Valeu, galera? Olha o Start 160. Show de bola. É Honda, é marca boa, viu? Coisa de primeira. Aqui a gente tem outra moto, cara. XTZ. Completíssima aqui. Bacana. Com 10.500 reais. 2.000 e 15.16. Esse é o telefone. Código 61. Olha essa preciosidade aqui, galera. Por 8.700 reais. 2.000 e 18.18. O telefone é esse aí. Com 25.000 km. É uma pop, é uma popzinha. 110. Olha aí. Honda. Marca boa, hein? Muitas motos pra vender. Tá melhorando aqui, viu? O comércio aqui, antigamente era Pokémon. Agora tá aumentando muito a quantidade de motos aqui à venda. Então, 13.500 reais. 2017, 18. Esse é o telefone, olha. Se interessar, dá uma ligadinha no proprietário. Faz uma proposta. Beleza aí, parceirão? Jóia. Abração aí no canal YouTube. Abração pros colegas dele aí, ó. Abraçou, galera aí. E galera aí, te assistindo aí. Vamos ver a moto dele aqui. 11.000, linda a moto dele. 11.200 reais, 2014. Esse é o telefone. Dá uma ligadinha ainda agora de manhã. Valeu, galera. É uma Honda Titan 150, lindona. Show de bola, meu irmão. A moto. Pode ficar, filho. Tá aqui, ó. Freio adiço na dianteira. Dois pneus novos. Titan, meu irmão. Vermelhinha. Show de bola. Bem conservada. Aqui no feirão. Orca. Então tá aí. Mais uma Honda aqui. Titan 150. A venda. 9.900 reais. Esse é o código 61. Beleza, galera? Tá interessado? Liga no código 61. E negocia essa linda... Fã 150 aí. Feirão Orca. Iai, ai, ai. Uma pretinha aqui. Linda, né? 13.900 reais. 2019, 2019. Olha, o telefone é esse daí. Código 61. 2019. Conservadíssima. Novíssima essa moto. Olha aí. Olha como é que tá aí, galera. Bacana, né? 160 Honda. Motor impecável. Ah, meu amigo. Aí vale a pena, viu? É isso aí. Se interessar nessa motinha aqui. Linda. Então, dá uma ligadinha aí. 2019, 2019. 13.900 reais. E aí, fi? E aí, gente? Ó, a Honda aqui. Bem bacana, né? Olha aqui, ó. A Honda 150. Cara, impecável. Dois pneus novos. CG 150 Esporte. Ano 2006. Apenas 7.300 reais, galera. Tá barato. Preço bacana. Exato também, viu, gente? É esporte, ó. Bacana, linda. Cozona. Show de bola. E os meus parceiros ali. Aqui. Estão a 150. Dá uma ligadinha aí. E aí, a quantidade de máquinas aqui, olha. Ali a gente tem uma 2007 por 5.000 reais. Olha, Honda. 5.000 reais. Você leva essa moto aqui, olha. Dá uma ligadinha aí. Bem conservada ela. O rapaz tá aí em cima. Dá a moto aí. Beleza? Aqui a gente tem uma também. Outra motinha de 2020. 21. 13.500 reais. Uma Yamaha. Telefone esse daqui. Negocia. Dá uma ligadinha. Negocia. Tô postando agora de manhã. Os caras tão aqui na feira, viu? E se interessar, corre aqui na feira. E vem comprar. Porque eles vão estar aqui, ó. De frente o Leonardo da 20 e o Carrefour, ó. Bem no canto do Carrefour e Leonardo da 20. Corre aí. E vem comprar a moto. Beleza? Lindona a moto aqui. Uma vez em 150. Rapaz, a moto tá linda, viu? A moto tá impecável. 2020, 2021. 13.500 reais. Você leva essa preciosidade. Beleza, galera? Olha o parceiro que tá aqui. Os parceiros que estão aqui. Um abração no YouTube aí, gente. Um abração aí, ó. Tá aí. Meus parceiro aqui do Feirão Orca. Vamos aqui, galera. Suzuki. Suzuki com um precinho especial. 5.400 reais. Você leva essa linda moto. Tá aí, ó. Telefone esse daí. Código 61. Beleza? Dá pra ver aí, galera? Olha esse Suzuki. Show de bola, meu irmão. Aqui no Feirão Orca. Gente, olha a máquina que ronda. É a 500X. 500 cilindrada. Meu irmão, aqui tem potência, viu? Aqui tem potência. Essa Honda voa, viu, meu irmão? 2021. Telefone esse daí. 40.000 reais você leva essa preciosidade. Só com 10.000 quilômetros rodados. Tá bom? Olha. Olha o estado de conservação. Dois pneus novos. Injeção eletrônica. Tem tudo. Completou nessa moto. Então tá aqui, olha. Só mostrando os detalhes aqui da moto. A moto é perfeita. Bacana. Meu irmão, tu vai tirar uma onda, viu? Com essa moto. Vai tirar mesmo. Porque a bicha é linda. Uma rondazinha SH, Feirão Orca aqui. O espaço das motos tá cada dia mais melhorando. A SH, né, meu irmão? Aqui, ó. É uma... Cara, não dá pra ligar. 300... 300 cilindradas, cara. Meu Deus do céu. Rapaz, é que corre. Galera, é show de bola, viu? Bacana demais, viu? 16 mil reais somente. Você leva essa processosidade linda, cara. Tá aqui ano 2018. Telefone esse aí, código 61. Linda, viu? SH 300, cara. É muita cilindrada despejada nessa moto. Não, galera. Muita cilindrada mesmo, cara. Já pensou? 300 cilindradas nessa moto aí. SH aí. Show de bola. É, vai. Galera, olha aí. Como é que tá o movimento aqui, olha. Rapaz, aqui eu tô admirando, viu? Cada dia melhorando mais aqui o movimento das motos aqui. Aqui tem troca. Aqui tem vende. Aqui você negocia. Aqui tem negócio. Não sai sem fazer negócio não, viu, galera? Então vem aí. Tá aqui, olha. Honda CB Twister. Show de bola. 2018, pô. 15 mil e 500 reais, galera. O telefone esse aí, tudo pago, viu? Tudo pago. Olha, tá aí, ó. Twister. Show de bola, tá? CB. Dois pneus novos. Impetável. Olha aí, galera. Preço de bicicleta. Preço de bicicleta. Aí você tem aqui, ó. 3.700 reais. Mais barato que uma bicicleta, viu? Aqui, ó. 2021, 21. Mas é, galera. Você disse que aqui os preços não são bons no Feirão Orca. Até das motos os preços são bons, viu? Que tem moto barata, viu, galera? Olha, ó. Show. Bacana. Bem conservada. É uma POP 110, né? Tá aí, ó. Linda. Beleza. Você leva essa preciosidade aqui por 3.700 reais. Cadê o telefone? Tá aqui, ó. Código 61. Dá uma ligadinha aí, negocinho. Galera, só retificando, galera. Retificando aqui, viu? A gente errou por causa do solzão que tá quente, ó. Solzão aqui em Brasília. Tá mandando bem. Solzão bateu no meu rosto e eu não vi o preço ali, viu, galera? Mas é diferente. Eu achei a moto muito nova pra esse valor, né? Falei preço de bicicleta, mas não. Volto. É 9.500 reais o valor dela em 2021, 21. Galera, isso aqui é quilometragem, viu? 3.700 a quilometragem. O valor dela é 9.500 reais. Retificando, viu, galera? Retificando aí. Beleza? E ratificando. Confirmando, ratificando que o preço dela é 9.500 reais. Essa popzinha da Honda, beleza? Então falei o preço errado e tô retificando. É 9.500 reais. Dá uma ligada. Tá aí, ó. E negocinho, ó. É a pop 110. Show de bola. Valeu. E aí, pessoal? Tá aqui uma Honda, ó. Honda 2010-11. 8.100 reais é o valor dela. É... O telefone é esse daqui. Código 61. Completona, viu? Completona essa Honda, ó. Feirão, ó. Aqui uma motinha. 150. A Broz. Honda. Honda te dá asas, né? Não, galera? Tá aí, ó. 2013-13 por 12.300 reais. O telefone é 61-987-4435. Você leva essa preciosidade pra casa, viu? 150 aí. A moto 150. Olha aí o movimento aqui da feira. Movimentão. Aqui tá doido. Ali tem um pastel com caldo de cana. Viu? Você não fica com fome aqui, não. Aqui tem vários lanches, ó. Ali tem um churrasquinho grego. Super churrasquinho grego, beleza? Ó o pessoal chegando aí, galera. Feirão Orca aqui. Bombando aqui a área das motos, meu irmão. A área das motos aqui. Show de bola. Mostrando mais uma vez aqui. 9.900 reais. 2014. O telefone está aí. É uma Honda 150. Lindona. Show de bola. E galera... Mais uma Honda pop aqui. Igualzinha. Só que uma vermelha, a outra preta. 2017. Ano bom, né? Por 8.200 reais. Tá barato. Única dona. PV2022 pago. Código 61. 19.000 quilômetros rodados somente, viu galera? Pretinha. Bonitinha. Olha, show de bola, né? A motinha linda, cara. Então vamos aí. Se interessar, o telefone está aí. Código 61, valeu? Gente, olha essa máquina aqui. Que linda máquina, meu irmão. Olha. Suzuki. Estradeiros, cara. Coisa boa. Dois mil e dez. Telefone está aí. Documento ok. Tá? 42.000 km. Por 25.000 você leva... Essa linda moto aí. Essa motona linda. Suzuki. Show de bola. Lindona, viu? Linda mesmo. Olha aí. Conservadíssimo. Dois pneus novos. Meu amigo, a máquina aqui vale a pena, viu? Pessoal, olha a Yamaha aqui, olha. Cor diferenciada. Essa cor é muito linda, né rapaz? Muito linda essa cor diferenciada. É a dois mil e nove e dez por seis mil e novecentos reais. Mas, ó. O telefone está aí, PVA pago. Beleza, galera? Olha aí que motona linda, cara. Olha. Deixa eu perguntar a cilindrada dessa moto aqui. Ela, qual é a cilindrada? Dessa? 125. 125? 125 e Yamaha, hein, galera? Um precinho ideal. Um precinho bom. Bem conservadinho. Então, cinteiro, só por essa máquina. Ela está aqui, ó. Olha aí, gente. Está aqui, ó. 500X Honda. Meu amigo. Que máquina, né? Qual o valor? 18 mil quilômetros rodado. Por 37 mil reais, você leva essa belezura para casa. Ó. Código 61. O telefone está aí. É 2020 e 2020. Linda moto, né, galera? Linda moto. Dois pneus novos. Não, está super conservado. Aqui não tem o que falar, não, viu, galera? Olha aí, ó. Freio a disco. Ó, freio ABS. Então, tranquilo. Show de bola. É a 500X. 500 cilindrada. Se você interessar por essa máquina aí, ó. Dá uma ligadinha nesse telefone ainda hoje, viu? Estou postando os vídeos agora. Valeu, galera? Valeu, amigo. Valeu, amigo. Olha o dia, gente. Olha o dia. Olha o dia. Olha o dia. Olha o dia. E aí, gente? Olha lá aquela máquina lá, meu irmão. É 800 cilindrada, meu irmão. Ali tem potência, cara. Ali tem potência. Pode meter na estrada aí, meu amigo. Que você vai voar, viu? Olha essa máquina aí, meu irmão. Linda, 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 né? Show de bola, cara. Olha. Essa daqui. BMW. Coisa boa. É norte-americana, meu irmão. 2014, por 44 mil reais, você leva essa preciosidade. Mas pensa numa máquina, meu irmão. É a F800. Lindona, né? Feirão Orca. Bombando. Olha aí o movimento aí. Show de bola, né? Então tá aí. Tamo junto. Tô. Obrigado.